Arbitragem para Vasco e América Mineiro está definida! Vamos trazer aqui para vocês quem vai arbitrar o jogo. Vamos falar também sobre o novo projeto de São Januário. O Vasco divulgou a atualização do caixotinho. Eu vou trazer aqui para vocês o que foi modificado e olha, a capacidade aumenta. Também vamos falar sobre os jogadores importantes do Vasco que estão pendurados. A trinca do meio de campo do Vasco tem que ficar de olho porque o próximo jogo é contra a equipe do Cruzeiro. Também vamos falar sobre o julgamento de Eric Marcos e Paulinho pela expulsão contra a equipe do Internacional. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Leo Vascaíno. Ainda tem jogo hoje para a gente secar, hein? Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Leo! Saudações, vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Que deixe seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Leo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter vocês junto com a gente. Galera que está chegando pela primeira vez, dá uma moral para a gente aí, né? Falta menos de 60 inscritos para a gente chegar a 12 mil. Eu conto muito com vocês. Se você já é inscrito, compartilha bastante. Traz mais gente para cá para a gente chegar a esses 12 mil inscritos, que é importantíssimo. Falta pouquinho e eu conto com vocês. E olha, o Vasco hoje apresentou um novo projeto de São Januário. Inclusive, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas as atenções estão voltadas para o jogo do Vasco contra a equipe do América Mineiro. E o que todo mundo esperava, né? E geralmente a galera espera. A arbitragem para o jogo já foi definida. Você está vendo aí na tela. O Sávio Pereira Sampaio. Para quem não sabe, ele é irmão do Wilton Pereira Sampaio. E apitará Vasco e América Mineiro. Sávio é oriundo do futebol goiano. Porém, está aí pela Federação do Distrito Federal. Então, é essa situação aí. Sávio Pereira é o árbitro de Vasco e América Mineiro. Para esse jogo, o Vasco vai ter de volta esse rapaz aí que falou hoje. Deu uma entrevista coletiva. Entre as falas dele na entrevista coletiva, ele falou o seguinte. Que não vê a hora de voltar a jogar com o Verrete. E todo dia o Verrete pergunta como ele está. E que ele está ansioso para voltar a dar assistências para o Verrete fazer gols. Também falou sobre a torcida do Vasco. Diz que nós, jogadores mais experientes, tentamos dar exemplo. Temos outras referências no elenco. Procuramos passar tranquilidade. Nesse momento, o elenco é muito escasca grossa. Falando sobre os jogadores mais jovens. E falou que a torcida do Vasco não é Nutella. Que é uma torcida raiz que apoia o Vasco. Mesmo o Vasco não estando disputando títulos. Foi a pergunta que um repórter fez a ele. Como ele via a torcida do Vasco. Essa identificação aí. Mesmo com o Vasco não disputando títulos. E ele deixou claro. Dizendo que o Vasco, o torcedor do Vasco não é Nutella. Que ele ama o clube de verdade. E é o momento de transição do Vasco. Porque eles já estão pensando no aumento da capacidade do nosso estádio. E novo Vasco. Sobre isso. Sobre a capacidade do novo estádio. O Rossi, que vai voltar a jogar em São Januário no próximo domingo. Provavelmente deve ser opção para Ramon Dias. Falou o porquê. Porque o Vasco hoje lançou o novo São Januário. Vocês lembram que tinha aquele projeto do Caxotinho e tudo mais. E eu falei com vocês aqui ontem. Esse projeto vai receber mudanças. E o projeto recebeu mudanças. O Vasco divulgou hoje. Vou passar na tela aí primeiro. Você está vendo aí que mudou uma modificação. Essa frente aí com a Cruz de Malta vazada. Com alguns detalhes ali em azulejo português. É mais uma das mudanças que acontecerão. O complexo todo de São Januário, como você está vendo aí. Sem muros. Não deve ter mais muros. Também aí de uma forma completa. Há uma mudança em relação àquele primeiro Caxotinho. A Esplanara também. Com todo o detalhe aí. Em... Bárbara e Obisos, vamos dizer assim. Portugueses. Outras mudanças que houveram na questão de São Januário, dessa mudança, dessa reforma de São Januário, é o seguinte. É que o aumento do público. Só para você ter uma ideia, o projeto anterior era para R$ 43 mil. Esse projeto que foi aprovado e que está alçado em R$ 506 milhões, com prazo de três anos, segundo o Lucas Pedrosa, para iniciar em abril de 2024. Para ser entregue em abril de 2027, quando o São Januário completa 100 anos. O Vasco tem aí, deve ter nesse novo projeto, que foi revitalizado, uma capacidade total de 47.383 pessoas. São 123 tribunas, 2.541 camarotes, camarotes coletivos 378, 210 frisas, 1.130 laugins. Aí teremos 10.258 cadeiras, que hoje seria equivalente a social. E arquibancadas, pessoas em pé, 32.743. Para quem não sabe, as frisas são cadeiras dentro de pequenos cercados, bem próximas, na parte de onde os jogadores estarão ali das tribunas. Isso acontece muito nos estádios europeus. Com isso, a capacidade chegaria a 47.383. Lançar a obra com o projeto aprovado de Irmãos, em 7 de abril do ano que vem, é o que o Vasco quer no dia do centenário da resposta histórica. O Vasco já tem memorandos de entendimento, espécie de pré-contados assinados, com empresas interessadas em comprar o potencial construtivo. Os valores chegam perto do orçamento da obra. Com isso, o Vasco teria fachadas históricas. As torres laterais, a fachada principal, foram idealizadas em contraste com o estilo arquitetônico mais moderno. É importante que eles ressaltaram que nada será construído em discrepância com a altura da fachada, porque a fachada tem que ser preservada, porque é um patrimônio material. O Vasco vai utilizar 10.000 metros quadrados da sua área para esplanada, abrindo seu terreno ao público sem barreira de acesso na fachada norte, voltada para a comunidade da Barreira. E nessa parte será estampada a resposta histórica de 1924, gravado em pedra. A fachada leste terá projeto de referência à camisa do Vasco, com a faixa diagonal e a cruz de Cristo na faixa leste, como eu já mostrei aqui para vocês, e arquibancada, o setor popular de São Januário, a grande mudança desse projeto em relação ao anterior. A arquibancada, onde os torcedores ficaram em pé, será um setor mais próximo do campo, distância de 10 metros e também com a maior capacidade de ingressos e ingressos mais baratos. O setor norte foi desenhado em homenagem aos camisas negras. O camarote, o projeto prevê 133 camarotes ao longo do estádio, e o complexo esportivo, o potencial construtivo não abrange somente o estádio, mas todo o complexo esportivo de São Januário. Então, capela, clube social, torre esportiva com três movimentos, quadra de vôlei, basquete, quadra de futsal, quadra de ginástica e luta. E as duas primeiras aí com capacidade para 5 mil. E a torcida de visitante ficará praticamente no mesmo lugar onde fica hoje e terá tratamento privilegiado, conforme definiu um dirigente do Vasco, a galera do GE. Então, há uma mudança completa aí nesse processo, nesse projeto. De novo São Januário, esperamos que isso saia do papel no dia 7 de abril, quando deve ser aí a expectativa de ser lançado no dia das 100 anos da resposta histórica. Falando sobre futebol, o Vasco vai enfrentar o América Mineiro já rebaixado, mas não pode deixar passar porque está rebaixado e tudo mais. Não. O América Mineiro, inclusive, demitiu seu técnico hoje. Então, o Vasco tem que fazer um jogo importante, um jogo forte contra eles. Eles demitiram o Fabian Bustos. O Vasco tem 15 pendurados para esse jogo. Entre eles, Paulinho, Zé Gabriel, Prachedes, Paulo Henrique, Léo Jardim, Maicon, Gabriel Pec. Então, o Vasco tem que ficar de olho porque tem muito jogador importante, jogador que hoje é titular, que está pendurado para esse jogo. Então, vamos ficar de olho na situação desses jogadores aí. O Vasco, inclusive, está pedindo a liberação de Pec para a CBF, para que ele possa ser liberado para jogar no jogo contra o Cruzeiro, porque ele ficaria uma semana sem treinar com o Vasco. Então, o Vasco está pedindo essa liberação porque é treinamento somente da seleção pré-olímpica. Então, o Vasco está de olho nessa situação. Já pediu aí essa mudança para que o Pec não se apresente para esse jogo, para esse tempo de treinamento que o Vasco vai ter contra... que a seleção vai ter para se preparar para o pré-olímpico. Hoje, foram julgados aí Eric Marcos e Paulinho. Eles foram julgados pela expulsão no jogo contra a equipe do Internacional e ambos foram absolvidos. Não teve nenhuma pena, então não precisarão cumprir nenhuma pena adicional para esse jogo contra a equipe do América. Eric Marcos, inclusive, teve uma lesão na posterior. O Vasco ainda não divulgou qual a gravidade da lesão, mas o jogador teve essa lesão aí na posterior da coxa direita. Então, é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua fidelidade com a gente. Quem chegou pela primeira vez, dá uma moral, se inscreve. Até a próxima. Saudações vascaínas. Valeu! E aí